Queridas e queridos amigos, meu caro Paulo Portas, Presidente do CDS-PP e Vice-Primer-Ministro, minha querida Assunção Esteves, nossa Presidente da Assembleia da República, mas sobretudo uma grande amiga que nos acompanhou nestes anos tão intensos, caro Duarte Pacheco e João Pedro Gomes, que são os nossos candidatos da coligação do PSD e do CDS-PP, que integram as nossas listas aqui em Lisboa pelo Oeste. Queridas e queridos amigos, nós hoje demos o pontapé de saída para a campanha oficial, porque foi hoje oficialmente que a campanha arrancou. Nós, para podermos estar em todo lado, porque temos de estar disponíveis para estar ao pé de todos, em todo o país. Começámos a pré-campanha há uma semana, sabendo, evidentemente, que começámos muito mais tarde que os nossos concorrentes que andam em campanha eleitoral já há vários meses. mas nós temos vindo a usar o melhor do nosso esforço para poder apresentar-nos perante todos os portugueses numa altura em que eles terão na sua mão a escolha sobre aquilo que vai ser não apenas o governo do país nos próximos quatro anos, mas aquilo que vai ser Portugal no futuro. Porque, como é evidente, as eleições não se destinam apenas a escolher o governo. Nós não temos do governo uma ideia de quem está de turno. Nós não estivemos de turno. Nós estivemos, desde há quatro anos, naquilo que sentimos como sendo uma grande maratona, uma corrida de fundo no país. Por isso, não andámos a correr atrás de foguetes, nem de cada eleição que aconteceu. não estivemos sempre a pensar na nossa pele política, como seríamos vistos na comunicação social a cada dia, a cada semana, a cada mês. O país vale muito mais que tudo isso. Estivemos cá, estes quatro anos, a preparar-nos para este dia. Para o dia em que encararíamos todos os portugueses dizendo-lhes que fizemos o que devíamos ter feito. No essencial, fizemos o que devíamos ter feito. Conseguimos ultrapassar um dos tempos mais complexos e desafiantes, para não dizer talvez a crise mais grave que o país enfrentou em 41 anos de democracia. soubemos o que nos custou e, sobretudo, o que custou a Portugal vencer essa crise. Mas conseguimos, apesar da oposição e dos seus vaticínios, conseguimos que o país acreditasse em si próprio, que as empresas lutassem por sobreviver e manter o emprego. Houve muitas que conseguiram manter o emprego e exportar mais. Não se fale só daquelas que não aguentaram. Muitas tiveram por trás os seus trabalhadores, os seus gestores, aqueles que são os seus acionistas a lutar com os portugueses, a lutar com o governo, para que nós pudéssemos chegar aqui hoje dizendo não falhámos. Não falhámos. Não falhámos. Não falhámos como os nossos opositores vaticinaram e ainda bem porque, se hoje eu tivesse de estar a explicar porque é que falhámos, por muitas razões que tivesse, por muito que pudesse contar essa história, os portugueses não quereriam ouvir porque sabiam que, se nós tivéssemos falhado, era o país que tinha falhado e não falhámos. É por isso que começamos esta campanha eleitoral a falar de futuro. É que nós fizemos todos porque esse futuro chegasse nas melhores condições. Não foi fácil. Nós sabemos que não foi fácil. Pagar as dívidas nunca é fácil. Pagámos-las. Ainda há umas quantas por pagar. Mas pagámos as dívidas. Por isso, não há hoje fornecedores que ameaçam interromper os fornecimentos ao Serviço Nacional de Saúde. Uns andam com o Serviço Nacional na boca. Outros, como nós, andaram a pagar as dívidas e a fazer que as pessoas tivessem melhor acesso aos hospitais, aos centros de saúde e à saúde em Portugal. é por isso que cheira a desespero. Eu acho que é quase ridículo vir a cenar com o espantalho da privatização da saúde. É quase tão ridículo como dizer que fui eu que chamei a Troika a Portugal. Ouvimos de tudo hoje em dia. então nós que abrimos sete, nove hospitais, 37,9 centros de saúde, 130 unidades locais de saúde que baixámos a despesa dos portugueses em medicamentos porque baixámos o preço dos medicamentos em quase 310 milhões de euros e conseguimos que o Serviço Nacional de Saúde consumindo mais medicamentos poupasse quase 470 milhões de euros em medicamentos e nós é que vamos dar cabo da saúde? Nós é que vamos dar cabo da saúde? Dá vontade de rir. Mas não pagámos só as dívidas que nos deixaram. Poupámos o país ao preço e ao custo de outras dívidas que viriam no futuro se as não tivéssemos revisto. Foram muitos milhares de milhões de euros que ficaram comprometidos para futuro com as parcerias público-privadas rodoviárias. E nós renegociámos esses contratos e poupámos para futuro, não foi no passado, era a fatura que havia de vir lá para a frente. Ao contrário de quem nos antecedeu que nos mandou a fatura para a frente e nós pagámos, nós lá para a frente mandámos uma poupança. O país pagará menos, mais de 7 mil milhões de euros porque nós poupámos nos contratos das PPPs. E fizemos uma outra coisa importante. Cumprimos mesmo as promessas dos outros que os outros em tantos anos não conseguiram cumprir. Em 2005 houve quem tivesse prometido 12 anos de escolaridade obrigatória. 4 anos depois fizeram uma lei a dizer que lá para 2012 teríamos a escolaridade obrigatória de 12 anos. Demoraram 4 anos a programar que teríamos escolaridade obrigatória nos 4 seguintes. Não há dúvida. Assim não deve ser muito difícil programar uma boa governação. O que nós fizemos foi fazê-la mesmo. Em vez de andarmos a fazer leis e a prometer 12 anos de escolaridade obrigatória cumpriram-se este ano pela primeira vez em Portugal e mais 11% de jovens portugueses entraram nas universidades e nos institutos superiores politécnicos. Chega por isso também a ser ridículo alguém vir agora dizer que queremos privatizar a educação. nós que vinculámos pela primeira vez em Portugal 4 mil professores ao Ministério da Educação 4 mil professores que há anos há mais de 5 10 15 todos os anos eram dispensados pelo Estado para voltarem a ser contratados em outubro só para se lhes poder ganhar menos pagar menos e para não se dar a garantia às pessoas de que sendo necessárias teriam de ter as mesmas condições que os outros que estavam vinculadas nas escolas. Fizemos isso nestes 4 anos. Quem é que pode acreditar agora na denúncia de que estamos contra a escola pública e o ensino público? Pois fomos nós que fizemos mais por dar segurança a esses professores e que mais escola pública oferecemos aos jovens que queriam fazer a escolaridade obrigatória de 12 anos? Que sentido tem alguém vir dizer que agora a escola pública vai ficar em causa. Nunca a escola pública esteve tão forte como está com este governo. Nós pudemos nestes anos apresentar resultados simples o que não significa ter feito coisas simples. Pela primeira vez em muitas dezenas de anos endireitámos as nossas contas externas e é por isso que o país hoje está a crescer sem ser à custa de choques ou estímulos ao consumo pagos pelos bancos no exterior do país. O país está a crescer de uma forma saudável. Dizem aqueles que nos trouxeram a recessão devia ser mais depressa. Devíamos estar a crescer mais. faz-me lembrar a questão das PPPs que ainda agora mencionei. Eles fizeram os contratos ruinosos. Nós poupámos 7 mil e 200 milhões de euros. E eles também dizem deviam ter poupado mais. Deviam ter poupado mais. Nós fizemos contratos por cima. Os senhores deviam ter cortado mais por baixo. e depois e depois conseguem vir falar de confiança. Que coisa extraordinária. Já hoje numa sessão com agricultores e dirigentes de estruturas associativas agrícolas tive a ocasião de recordar. não se invoca a credibilidade como não se invoca a autoridade. Alguém que reclama e proclama que tem a autoridade é porque já a perdeu. A credibilidade não é uma coisa que se proclame nem que se reclame nem que se invoque. Ou se tem ou não se tem. E ela é reconhecida pela ação e não pelo verbo. Podemos portanto hoje dado que fizemos o que era importante e não falhámos falar de futuro. E falar de futuro com esperança. Não há dúvida nós temos hoje instrumentos importantes ao serviço do crescimento no futuro. Temos um ciclo de fundos europeus que pela primeira vez na nossa história estão voltados e à disposição das empresas dos trabalhadores e não das obras públicas e do Estado. Andámos muitos anos a usar ciclos e ciclos de fundos europeus para fazer bem mais do que aquilo que era preciso em Portugal e muito pouco do que era essencial para a economia ser mais competitiva. e quando digo andámos não estou a falar deste governo mas com este governo nós garantimos que o próximo ciclo de fundos europeus não estivesse ao serviço do governo mas ao serviço dos portugueses e das empresas portuguesas das pequenas e médias empresas que são realmente quem precisa de trazer mais inovação mais conhecimento mais qualificações para poder produzir mais e melhor com mais valor e exportar ainda mais para a nossa economia poder crescer e crescer de uma maneira mais intensa do que conseguimos até hoje. Esse instrumento importante foi negociado por nós fomos não sei se recordam daquelas denúncias que era preciso andar mais depressa tínhamos de andar mais depressa na execução dos fundos nós quando chegámos ao governo já o ciclo europeu tinha passado os três anos de execução e a nossa execução era miserável em Portugal conseguimos em muitos domínios recuperar e fazer uma grande execução dos fundos europeus e na agricultura que aqui o doutor Paulo Portas ainda há pouco mencionou conseguimos mesmo executar a 100% e meio ano antes do prazo ter terminado fomos 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 dos primeiros países na Europa a acordar com a Comissão Europeia os termos a que deviam obedecer este novo ciclo de fundos o chamado contrato de parceria conseguimos conseguimos ser dos primeiros países europeus a ver aprovados os seus programas operacionais e ainda há pouco a Comissária Europeia que justamente detém a responsabilidade pelos fundos europeus veio a Portugal elogiar o governo português por ter sido dos primeiros não apenas a fazer tudo isto mas também a executar os fundos na medida em que fomos dos primeiros a lançar os avisos os concursos já estamos a analisar as propostas e já estamos a preparar decisões do novo ciclo de fundos europeus os próximos anos portanto são anos em que a nossa economia pode crescer ainda mais temos os instrumentos para poder utilizar no financiamento às empresas temos também estabilidade macroeconómica que é como quem diz temos os juros baixos as contas controladas e isso gera muita confiança como ainda esta semana pudemos observar quando soubemos ontem mesmo que uma agência de notação financeira tinha subido o rating de Portugal quer dizer nos tinha classificado melhor deixando-nos à porta de uma classificação em que se recomenda o investimento dizendo os senhores estão aqui mesmo à bica a economia tem recuperado as finanças públicas estão a ficar em ordem vai haver eleições se depois das eleições mantiverem este perfil o rating de Portugal melhorará deixará de ser lixo e passa a ser como nós merecemos que seja um investimento de confiança para os portugueses e para quem não é português de que é que precisamos então de cuidar nos próximos anos qual é o futuro que queremos construir no fundo qual era a ambição que trazíamos destes quatro anos e que temos de concretizar nos próximos quatro também ter uma economia a crescer com certeza mas temos de fazer mais do que isso é preciso que o crescimento esteja ao serviço não apenas de alguns grupos ou de algumas pessoas mas de todos os portugueses de todo o país não foi assim no passado deixem-me dizer e agora não estou a falar só do governo que nos antecedeu nós vivemos em democracia há 41 anos o país de hoje não se compara com o país de 74 é muito melhor temos hoje uma perspectiva de futuro inteiramente diferente temos um estado social muito mais avançado as pessoas sabem que fazem parte de uma área económica que é verdadeiramente das mais avançadas do mundo tínhamos saído em 74 do isolamento internacional e de um estado que não se preocupava com o sítio onde cada português nascia se nascia num berço de ouro ou em mais dificuldades que culpa tinha o estado disso tivesse nascido em sítio melhor em 74 nós criámos com a democracia em Portugal um estado social moderno é verdade mas nestes anos todos também cometemos no país muitos erros e foi por isso que ao longo desses anos governos socialistas tiveram de chamar o Fundo Monetário Internacional várias vezes várias vezes em Portugal estivemos à beira do abismo terá de ser assim no futuro será que nós temos de olhar para Portugal pensando que isto é um fatalismo que os políticos não têm qualidade suficiente para projetar para futuro a responsabilidade de vida para que os portugueses não tenham sempre de estar a pagar uma fatura pela falta de prudência pela falta de responsabilidade pela falta de ambição para futuro eu acho que não eu acho que não é um fatalismo nós provamos estes anos que não estamos condenados a fazer apenas aquilo que nos mandam e a corrigir o mal que vem detrás nós temos à nossa disposição a possibilidade de fazer um país para futuro muito mais justo acessível a todos os portugueses e não apenas a alguns como tem acontecido nestes anos todos porque essa é a verdade em Portugal deixem-me dizer isto quase 53% dos portugueses com mais contribuintes isto é com idade para estarem coletados não paga e arregaça não é porque fujam é porque têm rendimentos muito baixos e nós tornámos até mais elevado o limite a partir do qual se tem de pagar imposto e arregaça e é por isso que depois nós verificamos que quase 7% 10% aliás dos contribuintes pagam 70% da receita de IRS alguma coisa aqui não está bem a culpa não é com certeza dos que não podem pagar porque têm rendimentos muito baixos a culpa é de quem tem a responsabilidade ao longo de todos estes ciclos de governação de não quebrar este ciclo vicioso está bem patente no facto de os jovens que provêm das famílias com mais dificuldades económicas serem apesar da escola pública e das medidas de estado social os primeiros a serem retidos a terem sucesso escolar a irem mais cedo para o desemprego ou quando vão para o emprego terem os empregos menos qualificados e portanto com salários mais baixos é assim que as desigualdades e a pobreza se perpetuam no nosso país e isto não pode continuar se nós queremos realmente ser um país moderno e uma democracia avançada mas isso queridas e queridos amigos obriga alguns requisitos o primeiro requisito é o de que quem governa não pode estar ao serviço apenas de alguns tem de governar para todos esta é a primeira regra que nos permite quebrar o ciclo vicioso para isso para isso o Estado tem de ter realmente independência e isenção não pode estar apenas ao serviço de alguns grupos económicos tem de estar ao serviço de todos os cidadãos por isso não me arrependo nem por um segundo de não ter dito à Caixa Geral de Depósitos que fosse salvar o Grupo Espírito Santo não por ser o Grupo Espírito Santo mas porque a função do Estado não é salvar grupos privados a função do Estado é garantir a independência do Estado ao serviço dos cidadãos Ainda hoje falei com pessoas que vivem uma vida angustiada por terem sido enganadas por quem devia já estar a responder por essa situação mas há uma coisa que eu posso dizer eu tenho a maior das considerações e preocupações por quem é enganado na sua vida nas relações comerciais e económicas e financeiras e creio que fizemos alguma coisa ao nível da justiça para que quem se sinta injustiçado a ela possa recorrer para ver reposta à justiça mas há uma coisa que o Estado podia evitar e evitou é que todo o país não fosse transformado em enganados e em lesados do Grupo Espírito Santo isso nós evitámos como era a nossa obrigação é por isso quando olhamos para o futuro sabemos que não basta dizer que queremos um Estado isento é preciso prová-lo quer haja eleições quer não haja quer seja fácil ou difícil se queremos um Estado que esteja ao serviço de todos então temos de ter à frente do Estado e do Governo quem possa realmente lutar contra os privilégios e só pode lutar contra os privilégios quem tenha provas dadas de que não está ao serviço apenas de alguns mas sim ao serviço de todos e aqui deixem de dizer há silêncios nesta campanha eleitoral há silêncios muito ensurdecedores muito ensurdecedores queremos também ter portanto um país que não só seja mais justo mas que tenha mais portugueses nós sabemos bem a história da velha nação que somos sabemos que como muitos outros povos e nações europeias muitas delas não tão antigas como a nossa temos visto a nossa população diminuir mas sabemos que as famílias em regra querem ter mais filhos e nós precisamos de um mundo de uma sociedade e de um Estado que sejam mais amigos das famílias e das crianças a natalidade é seguramente também a par do combate às desigualdades uma bandeira essencial para os próximos anos felizmente que hoje a esperança de vida à nascença é maior e que as pessoas vivem mais anos e esperamos que vivam com mais qualidade que sejam pessoas ativas durante mais anos porque têm condições para dar mais à sua sociedade e têm condições para ser felizes durante mais anos na sua vida mas evidentemente que uma sociedade sem juventude não é uma sociedade que possa ter futuro nós há uns anos atrás não há muitos chegámos a ter quase quatro ativos por cada pensionista e são os ativos que pagam as pensões em cada ano em cada mês hoje nós temos bem menos do que dois ativos por cada pensionista imaginem bem no dia em que tivermos um ativo para cada pensionista e quisermos que esse pensionista tenha uma pensão condigna na sua vida qual é o ativo que a pode pagar? Vive do seu salário ou paga a pensão? Este assunto é muito sério é mesmo muito sério nós precisamos portanto de ter mais jovens no futuro precisamos de ter mais portugueses se queremos ter Portugal mas precisamos também de fazer uma reforma séria da segurança social para dar confiança aos pensionistas para dar confiança aos ativos de hoje mas também para lhes podermos dizer que se quiserem e tiverem vontade podem e devem ter mais filhos nós valorizamos isso as políticas públicas valorizam isso o país precisa que isso aconteça não pensem que é por ser um problema que para aqueles que estão agora a começar a sua vida ativa só se vai pôr daqui a 40 anos não pensem assim pensem que todo o país tem um problema que precisa de resolver e que não deve premiar os políticos que fazem de conta que os problemas não existem este é um problema real e eu estou convencido que é um problema que nós conseguimos resolver porque às vezes infelizmente há problemas que não se conseguem resolver este é um problema que está ao nosso alcance resolver e resolver sem instabilidade sem pôr em causa as pensões que estão em pagamento insisto uma coisa foi o tempo de exceção que vivemos e que ultrapassamos em que todos fizemos sacrifícios na medida das nossas possibilidades outra coisa é o tempo que estamos a viver são coisas diferentes quem projeta uma reforma da segurança social para futuro não está a pensar na emergência dos últimos três anos está a pensar no país diferente que está a construir para futuro nós não precisamos de afetar o pagamento dessas pensões para fazer uma reforma séria da segurança social mas precisamos de a fazer em concertação social e julgo eu que qualquer partido que ambicione estar no governo que entenda que tem a vocação de governar tem a obrigação de contribuir para essa reforma e aqui deixem-me dizer não entendo não entendo mesmo como é que é possível perante uma circunstância destas o primeiro ministro em funções convidar o líder do maior partido da oposição para juntamente com os parceiros sociais fechar a reforma das reformas que é importante para todos os portugueses para os que estão aposentados para os que estão a descontar e a formar pensão e para aqueles que vão entrar no mercado de trabalho e não ter da sua parte uma resposta inequívoca a dizer com certeza vamos tratar dessa reforma porque o país está a primeiro pelo contrário pelo contrário o que ouvimos é uma ameaça à estabilidade política é dizer se eu não ganhar se não me derem o que eu quero não contem comigo para viabilizar coisa nenhuma quem fala assim não fala para a coesão do país não fala a pensar no futuro do país fala para os seus e fala sobretudo para si próprio mas isso deixem-me dizer isso não é aquilo que o país exige não é aquilo que o país sequer merece mas ainda estamos a tempo de fazer de outra maneira não temos de ficar agarrados a essas afirmações que julgo não foram as mais felizes nós ainda estamos a tempo de poder fazer essa reforma e contar com o Partido Socialista e por isso digo ao doutor António Costa não lhe caem os parentes na lama não perde um único voto por causa disso repense o que disse e disponibilize para fazer aquilo que é importante para Portugal a reforma da Segurança Social que não quis fazer antes das eleições mas pelo menos que a possamos fazer depois das eleições há pouco mais de quatro anos que sou Primeiro-Ministro de Portugal com o doutor Paulo Portas com pessoas independentes que estivemos juntos no governo a responder aos portugueses pelos seus anseios pelas suas angústias mas também agora pelas suas expectativas e pelas suas esperanças são quatro anos que nenhum de nós esquecerá foram únicos desde 74 para simbolizar bem a vontade e a força de uma nação que não quer ficar no fundo do poço que quer sonhar que quer prosperar e quer fazê-lo com mais justiça social e é isso que me dá força hoje para dizer aos portugueses não não estou cansado não fiz tudo o que era preciso estou cá com o doutor Paulo Portas e com todos os que quiserem estar connosco com todos os que querem estar connosco a fazer um país diferente mesmo com aqueles que não votam em nós Viva Portugal